Nossa coluna de hoje para a mídia ninja é sobre o projeto de lei do deputado Colato, ruralista, que quer liberar o abate de animais silvestres como a onça e a jaguatirica que ameaçam os rebanhos dos ruralistas. Vejam que situação curiosa. Eles dizem que essas onças e jaguatiricas estão muito próximas das suas fazendas e dos seus rebanhos. Na verdade, grande parte dessas fazendas foram sendo ampliadas a ferro e fogo em cima de terras indígenas, em cima de reservas de matas nativas da Amazônia, do Cerrado, da Caatinga. E agora, claro, os animais ficaram perto dos rebanhos. Solução? Abater os animais. Então, eles imaginam o quê? Que os nossos netos irão conhecer esses animais empalhados nos museus de história natural. Eles querem substituir a biodiversidade que nós temos que defender pela monodiversidade bovina. Como se o nosso espaço todo fosse destinado à criação desses rebanhos. O Brasil assinou convenções internacionais pela biodiversidade, como as cópias do clima. Eu próprio, como ministro, assinei convenções da biodiversidade e o Brasil teve um papel importante. O que dizem essas convenções? Ampliar as áreas protegidas, os corredores de biodiversidade, termos programas especiais para proteger as espécies ameaçadas de extinção. Nós conseguimos, inclusive, com grande esforço, tirar a baleia jubarte das espécies ameaçadas. Nós transformamos o Atlântico Sul num santuário de golfinhos e baleias. Proibimos a exploração de petróleo e gás em abróleos, que era um santuário de reprodução das baleias. Nós mudamos as rotas e a baleia jubarte saiu do rol de espécies ameaçadas. Isso é o que o Brasil se comprometeu a fazer. E os ruralistas estão indo na contramão disso. Eles querem extinguir a biodiversidade em nome da proteção dos seus rebanhos. Mas, assim como nós derrotamos os decretos do Temer, o da Renca, vocês lembram, que abria uma grande área protegida do Amapá para as mineradoras. E o decreto de trabalho escravo, que flexibilizava e atava as mãos da fiscalização no combate dessa forma mais vil de trabalho humano, que é a escravização, nós também derrotaremos esse projeto do colato e da bancada ruralista que ameaçam a biodiversidade do Brasil.